Tá, só perdi um piqueiro, vamos pegar aqui a reposição. A gente deve ter quebrado o círculo, né? Aí. Pronto, só tem dois carinhas em marcha agora aí pra gente resolver. Eu vou subir com o Monji Nagashi por aqui. Se bem que o Rei Teve tá mais forte. Vou correr terrível, subindo pra ali. O Monji Nagashi eu vou dar a volta pra gente pegar o exército do Kroker que tá atacando a Irmada de Necrarca. Vestuário Divino. Seus Guardiões de Pedra receberam acessórios e máscaras ritualísticas com o símbolo de Pitra. Portanto, lutarão com mais afinco. Ataco Corpo a Corpo mais cinco. Para o Shabit, defesa Corpo a Corpo também. Para o Shabit, defesa Corpo a Corpo a Corpo. Quando eu vim em HD, eu falava, nossa, velho. Estranho, né? Eu até estranhava porque tava rodando. Vim até aqui. Tesourinho. Pegamento Terror Sombrio. Tá, esse aqui a gente já pegou. Pega esse aqui. Frenesi pro exército inteiro. Bandeira da velocidade. Não importa o clima, a bandeira da velocidade sempre abana como se tivesse uma ventania. Aqueles que já seguem e atravessam as intempéries num ritmo bem maior. Muito bom. Muito bom. Ressurecto é o que cura, né? Os caras. Vamos pegar isso. Litanias sombrias são enunciadas. Resgatamos soldados abatidos dos reis da tumba para uma imitação trepitante da vida. Ok. E você, meu consagrado. Pior que a gente tem o risco de a gente pegar a peste, né? Mas a gente vai pra ali mesmo, velho. Ó. Mudou o foco, hein? Comandade de Necrarka. Estrigui. The High Priest. Então esse é o cara que eu tava vendo que tava com um modelo diferente, que eu tava encafado? Olha aí. Aí ganhou outro level aí, terrível. Coloca... O Falchabit, Necoresfins, Fins de Guerra e Ero Titã. Pode ser. Pedra Gansia. A própria força do deserto, pronto para proteger o domínio dos reis da tumba e pulverizar os inimigos. Mais 5 de liderança para os construtos aí. Mais 12% de força da arma e mais 15% de resistência magia. Quando eles pegarem nível 7 ou mais. Tá, você pode colocar liderança. 2 level, liderança de novo. Mão de Nagashi. Coloca... Maltzana Desmorte. Tá, quem ia não mexer ainda. Tô bem de saco cheio de eu ficar brincando desse joguinho com a Tileia. Não vou mentir não. Acho que a gente mata. Tá em marcha também. Mas obviamente é meio meio, porque você está jogando de morto-vivo. Não é zangue, então meio meio qualquer coisa. Vamos lá. Vamos colocar o portalmos aqui, para limpar umas pantalarias para mim. Arqueiros. Vocês aqui, firme e forte. Assim que os arqueiros dele derem um mole, a gente pega aqui com as carruagens. Embora tenha cavalaria dos dois lados, né? Vamos tentar. O necroteto aqui está em carruagem, tá? Já vai ficar mais fácil. Você vai ficar aqui, o Askar. E o Iorofante aqui. Esperando ter meus caras. Vamos lá, pega essa guarda republicana aí. Fogo no buraco. Tem. Tem um morteiro lá. Vamos aqui rápido. Vem para cima. Necroteto, você pode segurar a escala da minha. Se eles virem para cima. Eles vão vir para cima com certeza. Não vou querer deixar ela de boa. Vai pegar eles. Você atira ali, atira aqui, atira aqui, atira aqui. Eu quero que você... Eu quero que você... Eu quero que você... Eu quero que você... Virei um ataque em você. A Mágica dos Abos e a Mammoth é um dos poderes. A Mágica dos Abos e a Mammoth é um dos poderes! Todos os poderes, venham! Eu posso... Eu posso... Eu posso... Eu posso... Não! 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 Eles são mortos! E o restante devem ser morto! Certo! No restante da morte! É só esquecer! Você está morto! É o melhor! É o melhor! É o melhor! A gente tem um grande de nós! Por favor! Umu, umu, umu Shaku Umu, umu Me encomenda! E aí E aí E aí É isso Então vamos pegar a reposição Pois é, veja, Sword Art Online Warhammer Não sabia que precisava disso até saber disso Ela ganha Ah, é só mais 2 levels para ficar com 2 porta-alma, velho Coloca para aumentar a reserva dos ventos de magia Imortalidade para o Bob, o Construtor Asker coloca a armadura Your wish, Master Quantas cidades o Kruger tem? 14 Beleza Pouquinha coisa, hein Meu pai demate Hummm A Luma vai ser um pouquinho mais difícil de cair, né? Se bem que vocês não fizeram guarnição porque vocês são burros Comentável Contável Ai ai O que a gente pode fazer aqui? Vamos ver se é para buffar aqueles esqueletos Quanto que eu vou precisar mais ou menos? Vai demorar para pegar mais... 6.300 e 7.800 E aqui 5.200 Para liberar Dread Legion Ele tem que fazer um marco aqui, né? Que é 10.500 O que eu quero fazer A gente não está enfrentando nenhuma facção ainda que tenha tanto foco e magia Mas daqui a pouco vai ter Ali não tinha nenhum livro desse lado direito, né? Lá tem Pegar o Templo dos Kranos Que inclusive está com a... O famoso... Kruger, né? Por que inclusive tem que estar todos tão longe, velho? Hummm... Melhorar Zandrig Para a gente poder aí ficar com... Mais guarnição ainda Pode colocar mais... Dois arqueiros nesse exército Este aqui, já que a gente abatou naquele exército que estava ali Pode vir aqui em marcha Para pegar o Tito Que provavelmente vai pegar ali... Gorgazã Que não tem muralha Infelizmente A gente recupera, não tem problema não Difícil, difícil Imagina se morrer como um generalista toma um choque de 49 volts Deixe pouco, hein? Só 19 Clabeles É, Clabeles Eu preferia bater no Kruger do que vocês agora Mas vocês estão no meu caminho, então vou ter que passar para vocês, né? Já que vocês estão perdendo a guerra para ele mesmo? Nossa, eu lembro que eu coloquei um mod na campanha... Eu não lembro qual campanha que foi Que eu coloquei um mod para os homens lagartos de... Do artefatos dos antigos serem extremamente fortes Porque, pô, é dos antigos, né? Era quase uma espada de quem, né, velho? Kruger com mais de 1000 de dano de arma Onde esse rapaz está indo, meu? Completamente perdido Completamente perdido Arqueiros de Orion uniram-se contra nós Do nada Quem convidou? Últimos defensores Compreensível É, mão de Nagashi É... Aí a coisa mudou de figura agora, né? Aí eu acho que a gente vai pôr aqui Vamos lá É usar a carruagem que vai ser uma missão impossível, velho Sem pegadinha, mas vamos tentar Que vai ser uma chuva de flechas inacreditável Que a gente vai derreter Arqueiros... 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 Qualquer arqueiro que você acertar aí pra mim é uma vitória já, só manda bala, pelo menos aqui a gente tem essa levada legionária né, já dá uma ajuda, opa, flecha de kernels do general, é, capitã da clareira, ai, já vamos tomar faixa, ai, coi, 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 coi. Santa mãe do projétil mágico, hein, na verdade fica o aglomerado aí, fica assim mesmo, assim, bem juntinho, bem juntinho, assim, gostoso, o meu mouse clicou sozinho, eu caguei tudo. Sem problema, sem problema, segue o jogo Só fica aqui atrás pra eles esquecerem que vocês existem, velho, por enquanto. Ainda sem visão, o Shabit. Agora eles largaram mão, é a hora que a gente vai. Ok. 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 Muito bom. Ok. Ok. Pode ser. Ok. Ok. E aí. Ok. Ok, ok. Caralho de flecha mágica, vamo atrás daquilo, foda-se Forte pra pôa Só vai, só vai e seja feliz Só vai sem medo de olhar pra trás, só vai Ali quando eles se juntar eu mando a Saraivada Legionária Antes disso não, hoje eu vou colocar um zumbi aqui pra atrapalhar eles Só pra eles ficarem preocupados com o que eu tenho que fazer Aí vem eles Tartaruga Boy, Necrosfinge, você é Antigrande, vai lá Continua se aproximando, venham, venham Vai atrás dos outros Não pode deixar nenhum arqueiro ficar atirando velho, senão ele está morto Porta almas, um tiro aqui agora Vamo lá de dança na linha de frente Xabit acabou munição, vai pra porrada Tá, esse arqueiro aí já era, vem pra esse Daqui a pouco vem outro Saraivada aí Achou que eu ia perder o exército, achou errado, otário Tá, algumas carruagens vão de base aí Mas pelo menos deu pra atrapalhar bem os arqueiros deles Pouquíssimas flechas caíram na gente Nove segundos pro negócio aqui Tartaruga Boy voltou aqui, pega ele Aqui agora a gente manda a Saraivada aqui E a deus linha de frente dele Vai incomodar aqui esse cara aqui, vamos pegar o Tartaruga Boy ali E aqui agora a gente manda a Sinturna Beapa Ah! Eu acabo de escutar mais que o Tartaruga Boy E aqui segundo o Tartaruga Boy Vamos entrar Sempre conhecem que o Tartaruga Boy Voltou pra gente Versailla Boy A Sinturna By clembe Atraga Usar caíram na R Syndrome Volte ao seu destino! Volte ao seu destino! Vão para trás. Vão para trás. Vão para trás. Vão para trás, nos protetores! Anciente! Foi neste momento que os Elves sabiam que haviam cometido um erro em se juntarem nessa guerra. Muito bom, muito bom. Nem acredito que deu certo, mas muito bom. Mas ao mesmo tempo eu nunca duvidei de prima né velho. Finge que eu fiz umas 5 tentativas para parecer que foi difícil. Só perdi as carrualhas, 3 carrualhas, infelizmente. É, demorou um pouquinho, mas tudo certo. Só perseguir na arqueira aqui né, porque... Tá com uma elfa, arqueiro... Dá para deixar de boa. Tem que lembrar o nome do general? Vixe, pior que tem dois hein. O Tartaruga Boy que... Fugiu com 10 vidas. E essa aqui ó... Valnau. Valnau, grande sisma Valnau. Não vai ter que alcançar mais nada hein. Porta-almas sempre ignorante né, 525 kills. Aglomerou que o porta-almas é... é morte velho, não tem como não. É muito absurdo o dano dessa porra. 1093 projete. Tá no cuento atrás na harmônica god. Rápido, 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 zumbi 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 zumbi. Eee... zumbi. Vai fazer os cara virado ao outro lado. Aí... Easy! O cara gritando pelo chifre de Kernels morra Ele que tá correndo, não sou eu não Loucão Vou acelerar aqui, né Esse aí conseguiu fugir Tá bom, deu pra pegar dois Se ia fugir três, agora fugiu só um Esse aqui tá sem vida já, né 25 tá bom, sai fora Deixa sem vida Só queria matar a tartaruga porque Não tem como ele recrutar outra, né É uma por floresta Novo meta de Warhammer, zumbis para perseguição Melhor unidade E foi Heróica A outra batalha que nem suamos Foi acirrada Essa aqui foi heróica, beleza Tá, morreu bastante gente aqui Vamos pegar a reposição Agora eu vou atrás de vocês Já que vocês vieram até mim, né Esse aqui tá em marcha, morreu Seria uma boa hora pro Arkham parar de graça E vim fazer alguma coisa da vida dele Peraí Peraí Vinte na guarnição Beleza, hein Beleza, hein Eu serve o rei e a patria Este é o meu tipo Arara, arara Olha lá, arara Uma música discordante Arara Ai, ai Bom, ela tem alcance até aonde Como eu poderia? Que eu preciso recrutar Karakzorn vai pro Império Strigoi Strigoi Karakzorn Para o Eagle e Vulture Eu serve o rei e a patria E aqui a gente consegue recrutar o que? Infelizmente a gente não consegue recrutar a carruagem Vamos pegar... Aqui, será? Aqui ela tá com a gente E eu demorei dois turnos aqui parada Para... Recrutar as carruagem que eu perdi Para a gente ter chance de brigar com ela de novo Na verdade nem consegui recrutar aqui ainda Porque... O cara tá usando ali no global Então, por enquanto... Pega esse daqui e dois abuticos, sei lá Caçar a barra vai melhorar essa guarnição Vai precisar Bagar que também é... Na verdade é Antóquia, que é mais perto né Vizinho aí Tudo com peixe, não tem nem guarnição É existente E se tem aliado o Quick? Nenhum Todo mundo te odeia É, se eu ir pra cima do Quick eu poderia bater neles né velho Porque depois que chegar ali em cima Aí é... Brigar com o Kroger E aqui definitivamente eu ia precisar de dois exército para brigar Tá Quick, você deu sorte Você deu sorte que ia aparecer um problema mais urgente Bom, esse cara aqui eu vou fazer uma emboscada Ver se eu chamo atenção pra ele vir pra cá E você... Faz uma emboscada... Faz uma emboscada... Aqui... E você... Faz uma emboscada... Se a gente pegasse a Sartosa deles... Eu poderia liberar a Aranesa... Certo? Aqui em Sartosa tem um exército pequeno que parece Aí ó... Do Kini tem alguém? Tem a presença militar Sim, mestre! Cara, acho que eu vou deixar esse exército aqui dele E vou mandar esses dois pra cá velho De verdade Não acompanha se ficar perdendo tempo aqui velho Deixar um só aí Vou mandar dois pra ofensiva A melhor defesa é o ataque né velho E mano, Arcan, eu só queria que você fizesse alguma coisa da sua vida velho Pô, você não faz nada velho Você tá parado aí depois que eu transformei você em vassal É o mais triste É o mais triste É o mais triste Eu mantenho meu próprio conselho Adore-me como sua senhora Tá Só... Passar o turno aqui Provavelmente eles vão pra cidade pequena ali de Antok Melhor esse momento mega oportuno de peste nas minhas cidades todas em volta dos elfos Vai ficar maravilhoso Maravilhoso Império estrigou E tá vindo com um exército aí Nunca duvidei velho A convenção é de se abencar Eu sugiro que você também Deixar em minhas boas gramas Mais um quer declarar guerra Mais um quer declarar guerra Os caras me adoram Não tem como não Não tem como não Tá, rei terrível Venha pra cá Vem pra cá Vamos fazer uma emboscada Vou pegar uma emboscada Os bolos vão passar pro Arkham Um ver se dá uma... Uma despertada nele aí Depois de ganhar a cidade nova Eu abencaro Eu vou ignorar isso O realm of souls Eu vou guardar brinquedos Que torne em minhas cidades Apenas a morte espera Acontece meus guerreiros O que você fez? Você perdeu metade do exército para ocupar ela Então está com a fraco O exército do cara é 6x6? É 6x6, o exército do cara é pela metade Explica essa Perdeu um Shabit Não vai dar para recrutar aqui E foi o que o outro? O que era terrível? Quer dizer, o que era terrível Hummm Põe um guerreiro de nekara então Pode colocar esse daqui Gorgazan é melhor ir para level 1 Realmente espero que no próximo turno dê para a gente octakai O que é terrível? Porque senão a gente está ferrado Ah, nós tentaremos Roberto Carlos, como é que está o recrutamento aí? Hummm Pega essa guarda terrível aqui Que depois você vai mandar para mim lá no Rei Terrível É... daqui dá para pegar mais o que? Morcegos? Pão de voador? Pode ser Se bem que você vai liberar a Butgr depois né A gente vai ter nomada aí Vou pegar a Butgr Pega dois carnesais, sei lá, só para fazer volume E eles também são bons para pegar os arqueiros que estiver fugindo dos elfos E eles também vão brigar com eles Ou seja, os olhos e os olhos e os olhos são bons E eles vão ser prontos E pronto eu vou ser mais poderoso Um monte de voador Algo que eu acho que ele vai brigar com eles Oh meu Deus O que você acha? E a emboscada vai trucidar o exército dela, espero Belegar, martelo de ferro invadindo minhas terras Ah lá Trouxe o famoso Leonardo Catraza Pra defender Sartosa Não sei onde o estrigou e tá indo com esses exércitos ali, mas Não é pra Sartosa Edifício ósseo Força de Projeto mais 10% para Arqueiros Esqueletos e Cavaleiros Esqueletos Essência Global mais 5% para Osteos Gigantes Ok Então quem vai fazer o Cerco? Pode ser você, é terrível Vamos acabar com essa bagaça Peraí O Borgo acho que vai ter até para resolver o automático Peraí 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 Mas é pra ganhar e ajudar os outros Arqueiros Orions Ac 있지만 Acapamento de Orions Aerômico ou Arqueiro de Nagashi equipamento de Orions Posso ficar bom proveito aí Você tá deى levatel 4 e já vai brincar ser o jeito que quiser Acho que você ganha sim, o High Priest O cara tá com peste tudo machucado aí Acho que você ganha Confio demais E agora? Será que dá pra fazer o sur... Yes Sortear Tá, se os reforços vão vir daqui, a gente ataca daqui mesmo Sem problema Fica aqui Vocês aqui vão de frente fazer bucha Heróis, fica aqui pra ir depois Pode mirar ali nos handgunners deles Vem pra cá você, vem pra cá Chega perto ali Vamos tumultuar essa muralha aí Por aí eles estão machucando Vai indo pra cima aqui já que o negócio tá Tenso Vocês carruagem, acho que vocês podem tentar quebrar o portão lá em cima Porque não tem ninguém O Xabit também pode ir lá O Xabit também pode ir lá Só vai, só vai lá, quebra o portão É bom É bom gente, coronel Esse morteiro aí, não tenho condições de pegá-lo no momento Se bem que Porta almas Aqui são dois morteiros, a gente tem que pegar um desses É bom gente, não tem que pegar um dos Não lhes dê um dano! Já começaram a haver uma movimentação e estou mandando gente lá para cima Pelo visto tem sorte no acerto do morteiro lá Nao, vem... Se eu quiser, não tem mais! Meus heróis, deixa eu colocar vocês em um grupo só Para ficar mais atento na vida de vocês Arqueiros 15% vai dar tempo de fazer nada Como você não pode ter acertado um tiro nesse morteiro ainda? É impossível, deixa eu ver Nossa Realmente é possível Quem diria Até a próxima Eu vou deixar Triste Tchau, tchau. Pegou um ator, olha. Esses arqueiros que estão aqui desse lado aqui, tenta já acertar a cavalaria que está aqui dentro, arqueiro ali atrás, olha. Ararbadeiro que está aqui atrás parado esperando. Pega esses espingardeiros. Pega esses espingardeiros. Pega esses espingardeiros. Aí, o Xabitz. Para cá. Vamos pegar esse portão aqui. Estão preocupados em ficar na muralha. Vocês vão descer aqui até eu pegar o portão, que normalmente não demora muito. O portão está virando nosso, show. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá Na muralha a gente alvo fácil pra morteira Lá embaixo é tudo igual Portão Tudo nosso Vem pro meu cobrado Que vida é do seu caminho Vem em cima No arco Quero se apresenta Vem pro meu cobrado 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 Ficou! Esta vai ser a minha maior, vigaríssima! Vamos jogar um debuff aqui onde está o palco comendo Essa ai já foi, só dar uma parada espiritual mesmo A carruagem não fica brigando ai, mas precisa passar correndo O poder dos deuses Sai dai carruagem do caralho Você vê que tem dois pontos de vitória, acho que precisa pegar os dois para vencer Espero que seja um exército muito bom de Sartosa para pegar essa cidade Eu não sei se consigo bater mais em exército da Tilek Por favor Os ogres aqui, incomodando Os ogres aqui, incomodando Os ogres aqui, incomodando Os ogres aqui, incomodando Só os que tem munição, fica aqui Para de querer tentar ir para cima carruagem, eu não aguento mais, eu mando vocês saírem, vocês querem ficar voltando Morre, vai lá, se mate, se mate à vontade Morre para a morte É muita falta Correta O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem que pegar os dois pontos mesmo Esse aqui já é nosso Se quiser dar a volta para a gente manquear aqui Talvez o Shabits consiga sobreviver O que é isso? 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 Vou pegar um Soapwork no meio dele Não me arrependo Eu vou jogar um Mangralma Quanto eu sair daqui também você Pronto, pegamos o meio aí de Sartosa O outro meio Muita tudo! Muita tudo! Moussa Moussa paga em mim Muitos exércitos Corre! Muita tudo! Retire! Muita tudo! Tchau!